Tem muita gente de olho, tem muita gente aí vindo, né, e isso é bom, né, isso faz com que a economia cresça ainda mais, faça com que as pessoas também evoluírem, né, que não fiquem só naquela mesma coisa, né, então quando vai cutucando a gente, a gente vai saindo da zona de conforto, e isso vai fazer a gente trabalhar ainda melhor, né, pra buscar sempre o melhor e conseguir atingir o cliente na ponta da melhor forma possível, né, que ele saia satisfeito. Gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo aí, eu sou o Fernando e hoje eu tô aqui com a Leidiane pra gente falar sobre negócios na Amazônia. E aí, tudo bom, Leidiane? Olá, tudo sim. Eu queria que tu falasse um pouco de ti, como é que tu virou empresária, qual é o ramo no qual tu trabalha, dá uma ideia pro pessoal que vai ver a gente, vai ouvir a gente, como que tu chegou aonde tu tá. Me chamo Leidiane Moura, né, tenho 29 anos, hoje eu tenho algumas lojas e segmentos diferentes, né, não é estacionamento, tenho uma outra que eu trabalho, né, que mexe com caneca, sublimação, que é algo que tá mais envoltada, né, pra cartu e personalizados, e também, né, faço o processo da gerência de uma loja que trabalha com chocolates, com comidas, né, perecíveis, e é isso. Então, já tem um tempinho, né, que eu tô dentro desse ramo de gerenciamento e proprietária, né, do empreendimento, e assim, né, a cada tempo que passa, mais a gente vai conhecendo novas pessoas, né, com esse conhecimento de novas pessoas, vai abrindo novas outras oportunidades, né, vai chegando pra gente novas outras informações, a gente acaba, né, entrando dentro de uma sociedade de uma forma bem legal, né, através desse processo meu dentro do mercado, hoje participo do Grupo Com Jovem, né, que são grupos de jovens empresários, né, que tem aqui em Santarém, que está dentro da Assis hoje, que hoje eu também faço parte desse processo, e que contribui muito pro meu desenvolver dentro, né, da parte do comércio, da economia como um todo, né. Tu começou, tu falou que tu tá em vários segmentos, né, quando tu começou, tu já começou em vários segmentos ao mesmo tempo, tu começou numa coisa e depois foi ampliando, como é que foi isso? Não, a gente, eu tenho pouco tempo, né, tô nessa área de segmentos diferentes, mas comecei primeiro com a parte dos chocolates, né, que é onde veio a parte do estacionamento, o estacionamento veio para agregar valor, né, ao nosso empreendimento, né, vamos dizer assim, porque é onde se localiza hoje a empresa, ela não tem espaço para as pessoas estacionarem, então uma das maiores dificuldades de os clientes chegarem até a nossa loja era por falta de estacionamento, né, não tem onde estacionar, ele fica difícil, eu ia ir no centro com você, comprar, enfim, né, e aí surgiu uma oportunidade, né, bem pertinho da loja, de a gente abrir um estacionamento. E aí, de início, quando veio a oportunidade de a gente colocar esse estacionamento, seria só para clientes específicos da Cacau Show, não iria atender mais ninguém, né, e no decorrer desse período a gente entendeu que, necessariamente, a gente poderia, né, manter ou ganhar um dinheiro extra através do estacionamento, né, não só sendo para o cliente, da nossa loja, mas sim abrir um rotativo, mensalista, né, à noite, enfim, fazer com que isso gere renda, né, e que ele consiga se manter, pagar os custos, o aluguel, enfim, né, e daí veio a parte do estacionamento, foi praticamente junto com a loja. E, recentemente, aderi aí a uma franquia de caneca, né, que estou muito feliz, né, estou muito encantada pela franquia, sei que ainda tem muita coisa ainda para aprender, né, para desenvolver dentro dela, mas são segmentos diferentes, mas, de uma certa forma, estão bem linkados, entendeu? É, presentes, né, você está presenteando as pessoas, né, eu acho que tem essa conexão. E, antes de tu trabalhar, antes de tu ser empresária, tu chegou a trabalhar para alguém, como que essa tua experiência anterior te influenciou? A tua formação universitária te influenciou em algum momento nisso? Teve alguém que te influenciou? Alguma pessoa na qual tu te espelhou, alguma coisa assim? Na realidade, eu sou formada, né, em administração, e sempre busquei, dentro do processo da faculdade, pôr em prática, né, nem tudo eu consegui colocar em prática, mas muita coisa, assim, eu consegui, muita coisa eu tinha o conhecimento, e que no decorrer, né, da minha carreira profissional, eu passei por algumas empresas, né, que na qual foi me dando a oportunidade de, na teoria, eu pôr na prática. Também cheguei a trabalhar em algumas empresas de grande porte, em Santarém, que são empresas grandes, né, que tem, assim, a estrutura, né, organizacional muito grande. E isso contribuiu muito, né, para você ter uma visão, além daquilo que você já está acostumado a ter, né. Então, eu sim trabalhei em outros lugares que, com certeza, né, me fizeram chegar num patamar de conhecimento muito grande, e que contribuiu, ainda contribui ainda mais para eu conseguir desenvolver o meu papel dentro da empresa. O que que, assim, para a gente terminar de falar sobre a tua empresa e começar a falar sobre a Amazônia, como é que tu enxerga as tuas empresas no futuro, daqui a 10, 15 anos? O que que tu vislumbra? Eu sei que tu já começou a expandir para outros mercados também, né? Quando a gente se encontrou, da última vez, tu falou que tu estava levando uma das franqurias para outra cidade e tudo mais. O que que tu... Como é que tu enxerga esses teus negócios nos próximos 10, 15 anos aí? Cara, tem muito que aprender ainda, né? Eu acho que o mercado, ele é muito vulnerável, né? Como veio a pandemia aí, do nada, a gente não esperava, né? Um negócio desse, assim. Por incrível que pareça, eu acho que cada segmento é um segmento e cada segmento, ele varia, né? De acordo com o que o mercado possa te oferecer. Dentro da pandemia, a gente cresceu muito, para você ter uma ideia. Enquanto alguns quebraram, enquanto outros tiveram que fechar, tiveram que trabalhar em casa, e, enfim, enquanto eles tentaram sobreviver, a gente vendeu muito. Foi, assim, muito surpreendente para a gente, né? Durante esses dois anos de pandemia, assim. A nossa maior dificuldade mesmo, né? Dentro desse processo, que não depende da gente, né? Foi a parte da matéria-prima, que até hoje a gente sofre muito com isso, né? Mas é o nosso desafio, né? Quando a gente está à frente do negócio, o nosso desafio é fazer o negócio acontecer. Com aquilo que você tem, né? E fazer bem feito nas possibilidades que você tem. Então, hoje a gente vem trabalhando muito forte isso, né? Sei que tem algumas dificuldades aí, que ainda teve... Agora, estavam um pouco mais fortes os requisitos da pandemia, né? Por causa da matéria-prima. Mas acredito que, aos poucos, isso vai normalizar. Acredito que até o final desse ano. Acredito eu que vai normalizar, porque ainda não normalizou, né? Então, daqui a 10 a 15 anos, tem muita coisa a se aprender. Mas sim, muita coisa a pensar em crescer, né? Dentro desses segmentos que a gente tem. Eu acho que vão surgindo, com certeza, as novas oportunidades pelas próprias franquias. E aí você vai mostrando o seu trabalho, o seu potencial naquilo que você exerce. E a própria franquia em si vai te abrindo oportunidades, né? Possa ser que surjam outras novas oportunidades. Porque quando a gente se destaca dentro de um processo, de uma franquia ou no mercado em si, as pessoas procuram para outros novos negócios, né? Então, assim... Eu espero, assim, mesmo estar trabalhando muito para ter uma prosperidade muito grande dentro da área comercial. Eu acho que tu já começou até a tocar nesses assuntos que a gente vai tratar nessa segunda parte, que é o ambiente de negócio aí na Amazônia. Me fala mais sobre esse ambiente de negócio. O que é que tem de coisa boa? O que é que tem de coisa ruim? Quais são as dificuldades que tu enfrenta? Quais são as coisas legais? Vamos começar pela dificuldade que a gente tem hoje aqui, né? Principalmente em Santarém. Tem algumas cidades de vizinhas também, né? Que a gente sabe que talvez sofra mais do que a gente, né? Hoje, o que a gente sofre muito é com transporte, né? Para chegar até aqui. A mercadoria para chegar até aqui, né? Então, demora demais. Além da demora, o frete é muito caro. Muitas das vezes, a gente paga... O valor do frete é o valor do meu produto. E, às vezes, eu tenho que comprar. Ah, porque se eu sou uma franquia, eu tenho que seguir aquele padrão, né? Então, existe fornecedores que a gente chama homologados. E que a gente precisa comprar diretamente deles. Porque já sabe o padrão da qualidade que a franquia exige. Então, quando a gente vai fazer os pedidos, o frete se torna muito caro. Pela... Pela... Mas eu posso dizer por ser longe, né? E até chegar aqui, né? Quais são os meios para chegar aqui? Então, é uma dificuldade muito grande que a gente sente hoje, né? Tem algumas empresas homologadas que hoje, juntamente com alguns parceiros em São Paulo, que eu já tenho, consigo reduzir o frete. E eu também consigo chegar em menos tempo, né? Que nem agora a gente comprou cestas de Vime. Que fazia quatro meses, cinco meses que eu não comprava por falta de matéria-prima. E está vindo para mim. Se fosse vindo direto da fábrica para cá, ia chegar daqui a um mês, um mês e meio, depois do dia da manhã. Então, pedi para deixar em São Paulo, que o meu fornecedor me deixa aqui em uma semana, em sete dias. Enquanto que o teu... O outro co-franqueado lá em São Paulo consegue pedir, no outro dia está na porta dele, no teu demoraria 45 dias. Exatamente, né? Então, é muito tempo, né? E às vezes a gente não tem esse tempo para chegar, por exemplo, for liberada agora, porque surgiu a matéria-prima e tem o material. Fizemos o pedido. Mas, eu tenho uma campanha muito forte, que é o Dia da Mulher. Está chegando. Então, se eu faço pelos meios deles, que no frete ainda sai muito mais caro, né? O valor sai mais alto para nós. Então, a gente, no meio de parceiros aí, que a gente acaba conhecendo no meio do caminho, né? E aí, a gente consegue trabalhar dessa forma, até de uma forma para a gente ter uma rentabilidade um pouco maior. Então, hoje, a questão da logística, né? Para chegar o material até a nossa loja é muito difícil, né? A gente tem uma dificuldade muito grande. Esse é um problema recorrente. Eu acho que, com todo mundo que eu falei, esse problema acaba sendo mencionado. E teria alguma coisa que tu acha que é benéfica? Por exemplo, uma coisa que algumas pessoas já comentaram é que ainda tem muita coisa a ser melhorada na Amazônia. Então, as oportunidades são muito grandes, né? Para as pessoas que, de fato, estão dispostas a assumir a responsabilidade e fazer as coisas. O que é que tu acha que tem de benefício para o empresário aí? Não, aqui tem muito benefício. Hoje, a gente já vê que tem muitas pessoas de fora indo para cá. Tem algumas pessoas que já estão com negócios, com planejamentos, assim, daqui a médio, vamos dizer, a longo prazo, né? Então, são poucas pessoas que sabem disso, né? Em alguns pontos específicos de Santarém, vai se tornar um ponto muito movimentado, vamos dizer assim, né? Poucas pessoas sabem. Mas tem muita gente vindo de fora sondar o mercado, principalmente de Santarém. E, assim, tem muito, muita oportunidade. E quem está em Santarém, só, assim, tem que acompanhar esse processo, né? Porque conforme vai passando o tempo, muita coisa vai mudando. Então, o empresário hoje de Santarém, ou ele percebe isso e busca sempre a melhoria contínua e crescer junto com o mercado, ou você vai ficar para trás, porque vai vir gente de fora e vai tirar você do mercado, né? Vai oferecer serviços melhores, né? Serviços até mais baratos, né? Muitas vezes, serviços melhores e mais baratos ao mesmo tempo. E a pessoa e a população vai acabar aderindo a essas novas possibilidades, né? Exatamente. Então, aqui também a gente tem a parte turística muito boa, né? Apesar que ainda precisa ser melhorado muito, né? Mas a gente tem essa parte turística que também traz uma economia muito grande para Santarém, né? Que isso contribui muito. Então, tudo isso influencia muito no poder aquisitivo da Amazônia. Então, tem muita gente de olho, tem muita gente aí vindo, né? E isso é bom, né? Isso faz com que a economia cresça ainda mais. Faça com que as pessoas também evoluírem, né? Que não fiquem só naquela mesma coisa, né? Então, quando vai cutucando a gente, a gente vai saindo da zona de conforto. E isso vai fazer da gente trabalhar ainda melhor, né? Para buscar sempre o melhor e conseguir atingir o cliente na ponta da melhor forma possível, né? Que ele saia satisfeito. Tu tocou num ponto fundamental aí. O empresário, ele trabalha em benefício do cliente sempre. Você não consegue... Esse é um entendimento errado de muitas pessoas que acham que o empresário explora o cliente. Se o empresário estiver explorando o cliente, vai vir outro empresário e vai dizer, então, vem cá que eu vou te tratar bem. Isso daí, o empresário, ele depende do cliente. É exatamente o contrário. Se ele não tratar bem o cliente, o cliente vai trocar ele por outra pessoa. Tu já falou da parte logística. Quais são as outras dificuldades? Quais são as outras coisas que dificultam o desenvolvimento da Amazônia? E o que tu acha que pode ser feito para que essas dificuldades possam ser superadas? O que dificulta muito hoje são as estradas para chegar até os lugares finais, né? Hoje, se a gente for olhar ao redor de Santarém, a gente tem muita cidade com poder econômico muito aquecido. Agora, para chegar até nessas cidades, que é o negócio, né? E tem coisas que não dependem só do empresário, das pessoas que tentam fazer. Depende muito da parte governamental. Sei que algumas coisas já estão sendo feitas, algumas ruas já estão sendo asfaltadas, algumas ruas principalmente principais das transamazônicas, que é por onde passam os caminhões. Então, hoje, até para vir indústrias para cá, essa infraestrutura precisa ser melhorada. E eu acredito muito que não, vamos dizer, a média, a longo prazo, tem prospecção, sim, de vir indústrias para cá, para Santarém. Porque eu já ouvi conversas aí que tem empresas já se mobilizando para isso. E o governo está começando a trabalhar melhor nessa parte da infraestrutura. Mas ainda tem muito o que fazer. O problema que tu enxergas, especialmente nessa região específica aí, no Baixo Amazonas, é infraestrutural mesmo, né? Teria que haver alguma melhoria na infraestrutura. E isso me leva a outra pergunta que eu queria te fazer. Qual tu acha que é o papel do Estado, do município, do Estado, do governo federal, no desenvolvimento da Amazônia? O que esses entes governamentais poderiam fazer ou deixar de fazer para facilitar para que o empresário conseguisse melhorar a sua vida e melhorar a vida dos seus clientes, dos seus empregados? O que tu acha que o Estado pode fazer? Então, não é deixar de fazer. Na realidade, é o que eles têm que fazer. E muitas das vezes não fazem. Mas, assim, é olhar mais para essa parte da estrutura mesmo. Eu cheguei aí em uma outra cidade e a gente vê que o processo da estrutura, tipo a parte das ruas, o cuidado que algumas cidades têm em questão do lixo, a questão dessa parte de mato no meio da rua, buraco, essa parte do esgoto, céu aberto, entendeu? Acho que isso precisa melhorar. Então, quando a gente se vê, quando a gente anda por aí, por outros estados, a gente percebe que existe um cuidado não só do Estado, mas das pessoas em si que moram ali, que zelam por aquilo também. O que eu vejo mais hoje aqui é que precisa ser melhorada essa parte da infraestrutura, esgoto, saneamento básico, entendeu? As ruas... Uma coisa que tu comentou, que eu acho que vale a pena salientar, que não adianta também o Estado fazer o que ele deveria estar fazendo se as pessoas não forem educadas o suficiente para manter aquilo ou para respeitar aquilo. Então, isso também é uma coisa que precisa ser dita. não é um lado só que tem que melhorar. Eu acho que a população também tem que se conscientizar, muitas vezes, de que ela precisa tomar conta do que é dela. A rua é sua, a praça é sua, o rio é que te traz o teu sustento, então você tem que cuidar dele. Muito bem. Então, para a gente ir para o final, o que você acha que vai acontecer? Você já falou da tua empresa e falou um pouquinho sobre isso, mas refletindo sobre o ambiente como um todo. O que você acha que vai acontecer com o ambiente de negócio na Amazônia, com a Amazônia daqui a 10 ou 15 anos? Você vê algo que vai melhorar, vai piorar? O que pode melhorar? O que pode piorar na tua percepção? Daqui a uns 10, 15 anos, vai vir muitas empresas de fora. Eu acredito que o que pode ocasionar é em questão da... A gente hoje ter uma vegetação muito grande, matas, enfim. E isso, no decorrer desse tempo, será devastado. Vai vir indústrias, vai vir empresas, talvez vai se tornar um ambiente mais... O que era, vamos dizer assim, um ambiente mais friozinho, vai se tornar mais quente. Em questão a isso, talvez não seja tão bom assim para a Amazônia. Mas em questão da economia, sim, tem muitas empresas, as indústrias que já estão se planejando, se programando para daqui a médio e longo prazo a virem para cá. Porque aqui também vai ficar um polo para as cidades próximas que geram uma economia muito boa. Que tem cidades mais próximas aqui que o número de habitantes é pequeno, mas o poder econômico é muito grande. Então, quando a gente fala, vamos ter um polo de uma indústria aqui, como vamos ter empresas de grande porte aqui, isso vai movimentar muito. Então, tem muita gente de fora que vê aqui como um ponto, vamos dizer, a galinha de ouro deles. Porque vislumbram, sim, uma economia boa. E sabem que se trazerem para Santarém, vai aumentar ainda mais essa economia. Talvez, eu acredito que vai ocasionar isso, um lado negativo, vai ser o desmatamento. Isso vai acontecer. Em algum momento, isso vai acontecer. Mas, falando em um poder econômico, vai crescer muito. Eu acho que uma coisa com relação a isso, a gente tem conversado com outras pessoas também, é que as grandes empresas que tiverem interesse em ir para a região amazônica, embora elas vão precisar de área e tudo mais e, eventualmente, vão ter que limpar alguma área, vão ter que tirar alguma área, algum pedaço de floresta para se instalar, elas também vão ter que seguir a legislação. E a legislação na Amazônia é bastante, muito bem organizada para que essas empresas não destruam a região, não destruam o ecossistema como um todo. Então, eu concordo contigo que é provável que haja algum tipo de desmatamento e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, as empresas vão ter que tomar cuidado porque, se elas fizerem coisa errada, o governo vai vir atrás delas e elas vão ter problema. Lidia, a gente agradeço muito pelo teu tempo, parabéns pelas tuas iniciativas, pelo que tu tem feito aí. Acredito que, daqui a alguns anos, a gente vai estar conversando de novo e tu vai estar dizendo para a gente das tuas várias lojas, dos teus vários negócios. Te parabenizo mais uma vez, agradeço pelo teu tempo e, se tu quiser deixar algum contato, algum Instagram, para o pessoal seguir vocês por aí, deixa aí e agradeço mais uma vez. Ah, eu que agradeço também pelo convite, fico muito honrada, muito feliz em poder participar e espero, do fundo do meu coração, poder contribuir um pouquinho do meu conhecimento porque eu acho que o que vale na nossa vida é o que a gente aprende e o que a gente pode transmitir de bom para as outras pessoas. Então, estou muito feliz em estar aqui, muito feliz em poder contribuir e é isso. Quem quiser me seguir, siga lá na página legiane.mora e eu estou à disposição. Se alguém quiser manter algum contato, se quiser tirar alguma dúvida, se quiser sentar para conversar, estou disponível aí, porque daí vier, viu? Muito obrigado. Até mais. Obrigadão. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.